Vamos receber agora o número 12, é a Capirine Abreu. Ela vai cantar pra nós em inglês, Don't Know Why, de Nora Jones. Ela é do Planalto Vinhais 1 e é estudante de Direito. Seja bem-vinda. Olha, que linda. Que prazer te receber aqui, estudante de Direito, mas ser advogada. Ser advogada, é os planos. E ama cantar. E ama cantar, sempre, desde pequena. Tá nervosa, tá tranquila. Um pouco de nervosismo, mas sempre é bom. É bom sentir o coração batendo, né? Esse friozinho é tão gostoso. Vamos lá, vamos lá. Esse palco é todo seu. Eu não sei. Eu não sei como. I don't know why I didn't come I learned to buy the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wish that I could fly away Stand and kneel and listen Pitching teardrops in my My heart is stretching wide But you'll be on my mind For whatever I need On a cross that I see I will die in ecstasy But I will be a back of bones Crawling down the road alone My heart is stretching wide But you'll be on my mind Forever Caterine, que estilo, que charme Obrigada Que beleza, que voz volver E luz Oh 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 Oh